Meu amor Os anjos vão dizer amém Vão dizer amém Amor, preciso tanto desse amor Amor, amor Preciso tanto desse amor Amor, amor Preciso tanto desse amor Meu amor Eu acho que me exaltei Eu acho que falei demais Nem sei se eu te machuquei Nem sei se eu deveria amar E de perdão É prova de arrependimento Só o tempo ajuda O erro muda pra que o perdão seja atendido Sentimento acolhido e ter razão Envolvidos no mesmo som do coração O que seria do amor sem os ciúmes O que seria de mim, eu e os seus costumes O que seria do sol sem um novo dia O que seria dessa letra sem a melodia Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nessa noite de lua Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me apossar O seu coração Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não... Trocou o olhar Se a próxima pegou na mão Beijou na nuca Puxa a garra e chupa Puxa a garra Trocou o olhar Se a próxima pegou na mão Beijou na nuca Puxa a garra e chupa Puxa a garra e chupa Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho E não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde Pro tempo correr Já não sei Quem amou O que será que eu falei Dá pra ver que nessa hora Que tua moça se mete Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Ganha no fim E do jeito que tiver Que tiver que ser Será Só Deus mudar as coisas De lugar Nem tudo que se perde Tem valor Nem tudo que é bonito É amor O que passou Passou Não voltará O que tiver que viver Virá Virá Com toda força Que tem a paixão Não vai tomar Com seu coração Não vai tomar Não vai tomar Não vai tomar